Esse aqui é o ametista, é um bumerangue que eu fiz novo, a partir de sobra de placa, para poder aproveitar todo o material. Eu dei o nome dele de ametista devido ao padrão da pintura, a sugestão do meu amigo Edson Braga, que diz que parece muito aquela pedra ametista. Então agora eu vou mostrar para vocês o voo dele na praia, vamos lá! Recisão, nota mil. Esse é o ametista. Valeu!